Conhecimento, não se apontar sem conhecimento, é necessário que você tenha esse conhecimento. Então assim, eu queria que os prefeitos, o que é bom a gente copia, que pegasse de Caxias essa ideia do ProUni Municipal. Eu conheço muitos jovens, centenas, milhares de jovens, que terminam o ensino médio ou buscam emprego de imediato, independente da oportunidade que seja, porque o que eu mais escuto, emprego de que? Qualquer coisa, qualquer coisa não existe. O que a gente deveria era investir mais na educação, e a prefeitura de Caxias dá o exemplo de investimento na educação. Então como investir mais? Oportunizar esses jovens do Limano, quer dizer, com o ensino superior. Quer dizer, Caxias já atende a atenção básica, já auxilia o Estado em algumas coisas também, através da parceria, mas agora vai ingressar também na parte federal, na parte municipal. Então assim, quando eu escuto jovens dizendo que querem estudar, e às vezes eu vejo assim, o meu filho queria ser médico, sabe quando ele vai ser? Nunca, porque não tem as condições, não tem as condições de pagar uma universidade particular. E aquilo começou a martelar minha cabeça. Eu via jovens dizendo assim, eu terminei o ensino médio, eu queria fazer um curso superior, mas lá não tem nem dinheiro para comer, para pagar a conta de energia, de água, como é que eu vou fazer? Se a universidade não é barata, vai custar 200, 300 reais, o custo de medicina chega a 10 mil reais. É, realmente. E aquilo, aí eu já vi tanto dinheiro entrando na prefeitura, já vi a economia funcionar, já vi o povo me atender quando eu peço para o pagamento dos impostos municipais, que seja o IPTU, Imposto Pediato Territorial Urbano. Por que eu não posso retornar esse dinheiro que está entrando no cofre da prefeitura? Por que eu não posso devolver com o meio social? E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu pedia, mais o povo me atendia. Então eu cheguei a hora de retribuir isso. E aí a gente implantou, te idealizou para o municipal. Então, você comprovou que você vem de uma escola pública, ou estudou na escola particular com uma bolsa porque não teve condição de pagar, é o pré-requisito inicial. Não ter condições de pagar universidade particular. E se é medicina, doutologia, engenharia, se é qualquer curso que o professor, se é pedagogia, se é história, se é geografia, se é... Tem que passar no vestibular. Passou no vestibular. E aí a infestição comprovou que não tem condições, a prefeitura assume aquele curso como sendo de um filho dela. E vai pagar 100%, sem a obrigação de instituição futura. Mas com o compromisso de não ficar reprovado. Reprovou, pré-requisito para perder a bolsa. Manteve os estudos, é um compromisso de ter que estudar. É um incentivo para a pessoa estudar, né? Claro. E aí, o que eu peço? O que a prefeitura pede? O que a gente colocou na lei? Para que após a conclusão do curso, durante seis meses, ele escolha um turno, amanhã, tarde ou noite, para oferecer os serviços para a população. Seis meses só. Seis meses. Para a população. Vai devolver o que a prefeitura... Em trabalho. Em trabalho voluntário. Como ele precisa sobreviver, são três turnos. Ele vai escolher um dos turnos do outro, ele trabalha para que ele possa ganhar o seu sustento. Mas que ele dê um turno desse... Uma contribuição. Para o povo. Para que os outros se sintam. Então, assim, são só seis meses. Seis meses, é muito pouco. É verdade. Mas agora, assim, o ganho, o benefício que ele ia ter, o que eu tenho visto de mãe me dizer, prefeito, obrigado. O meu filho poderá ser um engenheiro, poderá ser um médico, um odontólogo, desde que agora ele passe no vestibular. Começa já em próximo ano, né? Já começa em janeiro. Janeiro, né? Vestibular esse ano, as instituições, e o próximo ano já está. É assim. Olha aí, que coisa boa. Novamente. Pessoal, galera, como liga. Estuda, estuda. Mas, assim, tem que ter... Não é qualquer um, né? Exato. Tem que comprovar que, assim... Tem que passar no vestibular. Eu não vou pagar um ano de verdade de medicina para quem tem condições. É, não vão querer fraudar. Eu digo eu, gente. Eu quero dizer Prefeitura Municipal de Caxias. É uma lei aprovada na Câmara Municipal. Tem os pré-exitos. E a pessoa tem que comprovar. Tem que comprovar que não tem renda. Comprovar que realmente... Comprovar não tem os estudos qualificados ali dentro da universidade. Não ficar reprovados. Porque tem pessoas que podem pagar a sua faculdade tranquilamente. Eles não precisam do programa, né? Então eu queria que a cidade de 5 vizinhas, a cidade do Estado do Maranhão, propiciasse isso também. Verdade. Porque Caxias não é diferente de nenhuma cidade. Ah, Caxias... Eu escuto o prefeito falando. Caxias é bem maior do que a minha. É, verdade. A gente pode até mais além, né, prefeito? Até o governo do Estado nem pode adotar uma iniciativa social tão bonita como essa, né? Também. É uma ideia. Olha, quanto maior, maior é a queda. Quanto maior a cidade, maior são os problemas. Então, assim, tem muitos... Porque a cidade é grande, mas também tem dezenas de problemas, centenas de problemas que a cidade não tem. Por exemplo, comparar aqui a Aldeias Altas com a cidade de Caxias.